Cara, eu comecei a jogar com seis anos, eu lembro que meu pai me levou numa escolinha lá em Sorocaba, na DPM, e eu acho que ele me levou com cinco anos e não podia começar ainda, né, só poderia começar com seis, eu lembro que eu fiquei muito ansioso, cara, até começar, até ser meu primeiro dia de treino, aí no meu primeiro jogo, que ia ter um, comecei a treinar ali um pouquinho, o meu primeiro jogo prisou de goleiro, aí eu fui pro gol bravo, cara, fui pro gol bravo, e eu dei sorte, irmão, eu dei sorte, a bola batia em mim, eu não tinha medo e tal, aí, como eu não creio em coincidência, né, mas eu creio nos planos de Deus, o treinador do time era um ex-boleiro, e ele chegou e falou, poxa, cara, ele falou pra mim, tinha seis anos, falou, velho, você tem coragem, você não tem medo, dá pra você ser goleiro, aí ele começou a me treinar, e eu comecei a pegar gosto, sabe, pegar gosto de ficar se jogando na cama, jogar bolinha na parede, de se jogar no chão, no colchão, e fui pegando gosto, então foram com seis anos mesmo, aí, cara, teve várias coisas, né, eu joguei futsal, com 12 anos eu fui pro campo, e daí eu fui pro São Paulo, joguei um ano no São Paulo, no final do ano o São Paulo me mandou embora, aí eu fui pra um time em Itu, de coreanos, os coreanos vinham lá da Coreia, pagavam pra fazer intercâmbio no Brasil, juntavam com jogadores brasileiros, e era uma estrutura boa, e a gente saía jogar campeonato, e numa dessas o Bahia tava, o diretor do Bahia ficou uma semana ali no CT nosso, e viu eu treinando, gostou, me chamou pra fazer um teste, fui pra Bahia e passei, fiquei dois anos lá na Bahia, com 13, 14 anos, 15, aí, só que o Bahia tava na terceira divisão, né, lá eu passei muita dificuldade mesmo, sabe, ganhava 30 reais por mês, e os caras me pagaram, acho que dois meses, três meses, de dois anos que eu fiquei lá, tinha vergonha de pedir dinheiro pro meu pai, então meu pai falava comigo, eu falava que tava tudo ótimo, sempre comendo a mesma coisa, aí, fiquei dois anos lá, que o clube não tava bom mesmo, voltei pra, eu sou de Sorocaba, né, voltei pra Itu, que é pertinho, joguei um ano no Ituano ali, quando eu tinha 16 anos, aí, em novembro daquele ano, de 2006, um empresário chegou pra mim e me chamou pra fazer teste, falou, cara, eu posso te levar a fazer teste no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians e no Santos, e não sei, Deus tocou no meu coração, eu escolhi o Santos, e fui pro Santos fazer teste, mas foi, foi luta, né, fiz teste, voltei pra casa, depois mandaram eu voltar de novo, morava numa pensão na frente do Santos, e eu lembro que eu ficava deitado, assim, nessa, na cama, olhando pro símbolo do Santos, e eu ficava ali orando, nossa, Deus, eu quero jogar aqui, e ficava, sabe, orando, pensando, aí, me arrumaram um alojamento no clube, que pra mim foi, tipo, uma vitória, e comecei, né, comecei ali, aí, na base, comecei a jogar, e comecei a crescer, assim, dentro, dentro do clube, e foi mais ou menos assim, comecei a jogar depois no Santos, também, no momento certo, mas a minha trajetória até o profissional foi, foi dessa forma, assim. E abandonou os pais pra ir pra Bahia e tudo? Foi sozinho, Rafa? Cara, foi um momento, assim, eu sou, sou muito grato à minha família, e eu falo que, se não fosse o meu pai, eu não estaria aqui hoje, sabe, eu, eu perdi minha mãe de câncer, né, quando eu tinha 13 anos, a minha mãe faleceu, foi, foi o momento, assim, mais difícil da nossa vida, e, e daí eu tive essa proposta de ir pro Bahia, né, fazer um teste, e, obviamente, era normal, né, a família, eu era muito novo, 13 anos, tinha acabado de perder minha mãe, e, e, obviamente, ninguém queria, né, que eu fosse pra, pra lá, né, por causa de todo momento, preocupação normal de família, mas eu conversei com meu pai, falando, poxa, pai, esse é o meu sonho, sabe, se eu for lá e não der certo, eu não posso voltar, você sempre ter o filho, tipo, a gente, eu não quero ficar com isso na minha cabeça, sabe, de que eu não, eu poderia ter virado e não virei porque não fui, aí meu pai se posicionou, assim, meu pai foi, falou, velho, você vai, e, e fui, ele ia me visitar, claro, e, foi um momento, assim, que eu amadureci muito, sabe, 13 anos, muito novo, fui morar sozinho, com a perda da mãe, mas, eu acho que ali, assim, eu comecei a, a entender sobre o que é um sonho, né, sobre o sonho nos mover, é, a gente superar tudo pelo sonho, assim, que a gente tem, e meu pai, meu pai foi, foi nota mil, né, desde sempre, meu pai queria jogar bola também, perdeu o pai dele com 14 anos, então, o apoio que ele não teve, ele, ele me deu, e, e hoje eu tô aqui, graças ao, ao apoio do meu pai, com certeza. Ô, Rafa, você tava me falando que, quando foi subir pro profissional do Santos, veio, talvez, um, um momento marcante na sua história, que foi uma lesão, você quebrou a perna, e ia subir pro profissional do Santos, conta essa história aí pra gente. Cara, eu joguei a Copa São Paulo em 2009, é, até, eu falo, eu falei que, eu sinto algo, assim, diferente pelo Cruzeiro, e não é da boca pra fora, porque o meu último jogo na base do Santos foi contra o Cruzeiro, e o meu primeiro jogo no profissional do Santos foi contra o Cruzeiro. Então, eu subi profissional em 2009, eu era quarto goleiro, e comecei a treinar, comecei a treinar fazendo meu trabalho, comecei a me destacar, e, na época, era o Vanderlei Luxemburgo treinador, e chegou um jogo lá que ele, o treinador de goleiro, chegou pra mim e falou, olha, você vai jogar, você vai jogar o próximo jogo. E, cara, eu subi pro meu quarto feliz demais, né, foi um sonho, estrear no profissional, e daí, no treino de tarde, eu quebrei a perna, né, eu tive uma fratura de tibia e fíbula, e tive que operar, e eu, passou várias coisas na minha cabeça ali, naquele momento, falei, poxa, eu tô no Santos, num time grande, novo, nunca joguei, vou perder espaço, vamos contratar outro goleiro, vai, né, passou várias coisas na minha cabeça, mas eu acho, eu acho, não, tenho certeza, como eu disse no início, que eu não acredito em coincidência, mas nos planos de Deus. O Santos, naquele momento, não tava bem, né, brigando pra não cair, o time não tava bem, e aquilo ali foi um divisor de águas, assim, na minha vida, porque eu acabei me convertendo ali naquele momento, vivi uma experiência, né, porque os médicos falaram de seis a nove meses pra me recuperar, e três meses, assim, eu tava curado, e lá no clube ninguém entendia muito, né, e falaram, poxa, você tá muito bem, vamos fazer um exame, aí fizeram o exame, e minha perna tava curada, e eu voltei nas férias, fiquei minhas férias todas treinando, todo mundo de férias, quando todo mundo voltou, em janeiro, eu tava bem fisicamente, tava voando, e tava mudando tudo no clube, mudando o presidente, treinador, mudou, toda, toda, mudando todo mundo, cara, o Santos sem dinheiro nenhum pra contratar, começou a subir todo mundo da base, né, e daí foi Neymar, Ganso, André, começou a subir todo mundo, porque não tinha realmente dinheiro pra contratar, e falou, velho, a molecada que vocês que vão jogar, falavam que a gente ia cair, né, no Campeonato Paulista, porque ninguém conhecia ninguém. Eu, na época, era o terceiro goleiro, né, voltei de lesão como terceiro goleiro, e fui treinando, fui treinando bem, e nos treinos fui ganhando meu espaço, até que o Dorival Júnior decidiu mudar e me dar a chance de jogar, e entrei naquele time, né, então você vê que eu não joguei em 2009, mas acabei entrando num time que acabou marcando, né, com títulos, que jogava bonito, que os torcedores gostavam de assistir, e também, quando você machuca, quando você vive momentos assim, você amadurece, sabe, pra mim, hoje, depois daquela lesão, eu valorizo mais cada treino, cada viagem, cada jogo, cada concentração, porque quando você não tem, você acaba dando mais valor, então eu pude aprender isso novo, então eu sou um cara que, velho, cada treino, cada jogo, cada, eu sou muito grato, sabe, de ter saúde pra fazer isso, e acabei entrando ali num momento certo mesmo.